Uma moto adulterada foi apreendida em Juruáia. Vai! A abordagem aconteceu durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na LMG 847 em Juruáia. A polícia parou uma moto com placa de Nova Resende, mas o veículo estava com o motor parcialmente alterado. Durante consulta no sistema, os militares verificaram que a placa pertence a uma outra moto. O motociclista contou que o veículo foi emprestado pelo primo e que não sabia das irregularidades. Mesmo assim, o homem foi preso e a moto apreendida. Foi preso, a moto apreendida e logo, logo o rapaz vai ser liberado, né? Vai logo, logo vai ser liberado.